E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então nós vamos começar uma aula muito interessante, tá? Inclusive, essa aula, ela não vai ser demorada, né? Ela vai ser bem tranquila, será bem rápida, de um assunto que eu considero bem pertinente, né? Que se trata aqui do Rio Eufrates, né? Algo que nós vamos falar somente sobre o Rio Eufrates, tá? Deixa eu liberar aqui no Facebook, porque o Facebook, ele não tá liberando direto, eu tenho que colocar, disparar aqui o vídeo e tirar aqui do privado. Então, tirando aqui do privado, público pronto, tá liberado lá no Facebook, né? Enquanto isso, eu vou aguardando o pessoal estar chegando, né? Enquanto o pessoal não chega, né? Eu quero estar avisando que no dia 19, dia 19 de novembro, vamos estar fazendo o nosso Café com Cristo em Botucatu, tá? Você que mora ali perto, né? De Botucatu, naquela região ali no interior de São Paulo, tá? Pode escrever um comentário aí, deixa um comentário que tem um link no WhatsApp, pra que você possa entrar e estar colocando seu nome na lista, pra que a gente venha a se reunir ali, né? Em Botucatu, certo? E também no dia 15 de novembro, dia 15 de novembro, vamos estar começando mais um curso online, tá? O curso é de, é de Defesa da Fé, não, Seminário do Reino, tá? O Seminário do Reino, nosso 19º Seminário do Reino, tá? Convide as pessoas, já disponibilizei aí o link pra você e também, tá? Estamos no nosso curso de Defesa da Fé, que está de venta-poupa, tá? Você que quer se inscrever, clique aí no link, está destacado aí no chat, tá? Clique aí e aí você vai poder fazer a sua... Eu não coloquei aqui não, né? Não tem problema, eu coloco aqui agora, né? Deixa eu colocar aqui, é... Pra vocês aqui o link, tá? Da defesa da... É, do curso de Defesa da Fé. Ah, eu quero fazer o curso de Defesa da Fé. Você se inscreva aí, tá? E você vai poder fazer esse curso, né? Ah, eu não tenho condições financeiras pra isso e tal, conversa comigo, me manda um e-mail, me chama no privado, que a gente vai te ajudar de alguma maneira, tá? Mas não deixe de fazer esse curso, gente, tá bom? É muito importante porque você vai aprender a defender a sua fé, beleza? Então, deixa eu destacar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui a paz aqui pra Verônica, Patrícia, Zélia, Sidneia, Eliandro, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, viu? Que a paz de Deus esteja, né? Sobre a vida de vocês. Beleza? Então, gente, vamos começar aqui. Deixa eu só fechar aqui as minhas janelinhas pra gente começar a nossa aula, tá? Que vai ser bem interessante essa aula de hoje, tá? Bem interessante. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aí com cada um de vocês, certo? Vamos lá, então. Vamos orar primeiro, né? Vamos estar orando pra gente começar a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a ti, Senhor, por mais esse dia. Deus, que esta ministração, que essa aula venha a ser para o louvor da sua glória, Senhor. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a cada um que está aqui, abençoe aquele que está falando e aquele que ouve, Senhor. Que a tua palavra vá e produza o resultado pela qual ela será enviada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Belezura. Vamos lá, ó. Então, o que acontece, gente? É... Tá ocorrendo um fenômeno, né? Lá no Rio Frates. Eu fiz essa busca até ontem. Se você for... É... Não, depois eu falo sobre isso. Depois eu falo sobre essa busca que eu fiz lá. Mas, é... Existe profecia. A gente vai ler aqui agora, né? Apocalipse 612. E a profecia fala o seguinte, ó. Derramou o sexto, né? O sexto o quê? O sexto anjo, né? O sexto anjo, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates. Tá? No Antigo Testamento, você pode observar que, às vezes, fala rio Eufrates e, às vezes, fala grande rio. Tá? Grande rio e Eufrates é a mesmíssima coisa, tá? Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Tá? Então, tem essa profecia, tem outras profecias envolvidas aí, tá? Mas, a gente vai focar aqui nessa profecia que fala do rio Eufrates. Há uma grande importância sobre isso? Há. Há uma grande importância, sim, porque o rio Eufrates também é um sinal da vinda de Jesus, certo? Não tem a ver lá, igual aquelas profecias, já viu? O pessoal coloca lá do templo de Ezequiel, a porta fechada, né? Se cumpriu Ezequiel 44, Ezequiel 44, né? Se cumpriu Ezequiel 44, a porta fechada. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou Ezequiel 47, as águas estão se tornando doces, né? Tá se cumprindo Ezequiel 47. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nem esse texto aqui está dizendo que está se secando aos poucos. O texto diz que seca. Isso é uma verdade. Agora, o que a gente está observando é que está secando, tá? Mas, a profecia, quando se cumpre, ela seca de vez, tá? Mas, eu vou explicar outras coisas também para não ficar com o ar de sensacionalismo, beleza? Então, vamos lá. O texto fala que o rio vai secar. É interessante a gente saber o seguinte, olha só. O rio Eufrates, em Gênesis, né? Vamos ler Gênesis 2, 14. O nome do terceiro rio é Tigre e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Olha que interessante, né? Você observa o seguinte, que ali, nesse traçado aí azul, é onde tem o rio Eufrates, tá? Esse é o único rio que a Bíblia não dá nenhuma menção, por exemplo, de pedras, né? Do que tem ali qual a função, não fala, né? Fala sobre o tigre, né? O que que tem nele, a riqueza que tem nele, mas o quarto, né? Que é Eufrates, não menciona absolutamente nada, tá? Só fala assim, e o quarto é Eufrates, e acaba a história ali, o quarto é Eufrates, tá? Gion e Pison, a gente não sabe, né? O que que aconteceu com esses rios, tá? Se ficaram submersos, né? Se no dilúvio houve alguma alguma configuração, tá? O tigre ainda a gente sabe onde é, tá? E o Eufrates tá ali ainda, né? É existente. A palavra Eufrates, né? É no hebraico, significa irromper, invadir, entrar com ímpeto ou violentamente, tá? Esse é o significado da palavra Eufrates, tá? No hebraico. E o interessante é que no grego é totalmente diferente, apesar de ter uma certa semelhança com relação à abundância, mas tem a ver com frutífero, olha só, né? Frutífero. E pode ter um sentido, sim, mais pra frente a gente vai ver isso daí. Então, o que que aconteceu? No Éden, né? Deus foi lá e plantou um jardim, tá? Deus plantou um jardim no Éden e colocou esses quatro rios ali pra estarem regando o Éden, tá? No caso, o jardim do Éden. E Deus, ao criar Adão, colocou ele dentro do Éden, tá? Adão foi criado fora do Éden, vocês sabem disso, né? Adão foi criado fora do Éden, né? E assim que ele foi formado, Deus colocou ele dentro do jardim, beleza? Aliás, ele foi criado fora do jardim e foi colocado dentro do jardim, tá? Que fica no Éden. Então, até aí, tudo bem, né? Nós vemos aqui esses quatro rios, Pisô e Gion, não sabemos o que aconteceu com eles, né? Tigre, ainda a gente consegue identificar onde tá. E Eufrates fez parte de toda a história de Jael. Inclusive, né? Eufrates é o limite da terra prometida, tá? É o limite da terra prometida. Olha aqui o texto de Gênesis 15, 18, ó. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, você veja aí os limites da terra e isso corrobora perfeitissimamente, né? Porque o rio Eufrates, ele não fica só naquele pedacinho ali. Ele vai até ali a Europa, que ele pega lá na parte da Europa, pega o Oriente Médio ali todinho, corta o Oriente Médio todinho e chega lá na Europa, tá? Porque a Turquia faz parte da Europa ali, certo? E qual é essa dimensão, gente? Essa dimensão aí se assemelha à dimensão da Nova Jerusalém, né? Se assemelha à dimensão da Nova Jerusalém. Então, ele pega o Mar do Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, pega ali a África, porque tem também o Rio Nilo. E o Rio Nilo é todo o Rio Nilo. Então, ele pega o Norte da África, pega o Oriente Médio quase que todo, né? O Golfo Pérsico, pega a parte ali do Mar Mediterrâneo, um pouquinho do sul da Europa, é o tamanho da Nova Jerusalém. Então, quando a gente olha para o templo ali de Ezequiel, para a configuração da profecia que se refere às terras distribuídas às doze tribos, a gente vê o quê? A gente vê um pedacinho ainda de Jerusalém, ainda que aumentada é embelezada, mas ainda é pequena, em comparação à grande promessa que Deus fez para Abraão e a sua descendência, tá? E os limites é do Egito até Eufrates. Então, toda essa parte aí, eu creio que esse cumprimento da promessa ocorrerá no reino eterno. Mais uma prova de que a Nova Jerusalém não desce, né? No reino milenar, ela desce no reino eterno. Por quê? Porque a dimensão da Nova Jerusalém cobre, é a única que cobre essa extensão aí, que acaba não coadunando com a profecia de Ezequiel 48. Você percebe que Ezequiel 48 é uma dimensão totalmente diferente das terras ali, né? Ezequiel 48, Zacarias, Jeremias, Isaías, é uma dimensão totalmente diferente, né? Do que está estabelecida a promessa que Deus fez para Abraão. Então, você veja que o rio Eufrates, ele tem que existir, ele existe, porque essas profecias, elas têm que estar alinhadas com o conhecimento ali de Abraão. Abraão, ele peregrinou por esses pedaços aí. Ele peregrinou e tudo da onde ele peregrinou, né? Deus deu para ele e para a sua descendência. Então, você veja a importância do rio Eufrates. O rio Eufrates é o limite, é o limite da terra prometida. O rio Eufrates, junto com o rio do Egito, né? O grande rio Eufrates é o limite da terra prometida, tá? É importante dizer também o seguinte, o rio Eufrates, ele é, ele tem ali, sinônimo, não é sinônimo, né? Mas fez parte ali do rio Eufrates. Profecias, existem várias profecias para o rio Eufrates. Deus usou o rio Eufrates para corrigir o povo de Israel, né? Deus, ele fez com que, por exemplo, Jeremias, né? Viesse a fazer uma profecia contra Israel por meio de uma escrita, tá? Igual Elias escreveu, o profeta não apenas eles falavam, tá? Mas eles escreviam também, tá? Então, Deus fez o profeta escrever um livro e lê esse livro contra Israel, né? E mandou jogar esse livro no fundo do rio, do rio Eufrates, tá? Então, o rio Eufrates é palco de guerra, palco de esconderijo e por aí vai, né? O rio Eufrates tem essa característica aí bem interessante, né? Palco de algumas coisas que aconteceu. E aí, a gente olha para Apocalipse e a gente vê uma coisa muito interessante. Veja, por exemplo, aqui, essa sexta trombeta, ó. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Tem gente que acredita, eu não sei porquê, né? Que esses anjos são anjos divinos, tá? Não penso dessa forma. Quando diz atado, é acorrentado ali, tá? Acorrentado, preso, é alguma classe de anjo da mesma classe daquele outro que tá lá, quinta trombeta, que é chamado de Apolion e Abadon, que são anjos que estão presos para um determinado momento da história da humanidade. Foram presos quando? Será que foi no período diluviano, pré-diluviano, né? Será? Então, esses anjos estão presos, estão atados, quatro anjos poderosíssimos. Já havia sido solto um antes, que veio do abismo, tá? Isso na quinta trombeta, que matou aí mais terça parte da terra, da humanidade. Já havia sido solto um, e agora soltam quatro. Mas esses quatro, eles são próprios para a guerra. Quem são esses quatro? Não sei, já pesquisei, já fui até pesquisar lá no livro de Enoque. O livro de Enoque fala sobre sete anjos, sete ou dez anjos, né? Que dá o nome deles ali. Então, nenhum... Eu não encontrei ainda nenhuma referência que pudesse mostrar por que são quatro anjos e quem são esses quatro anjos. Então, a gente, eu não tenho, né, como agora te dar essa resposta, tá? Mas eles estão ali, estão ali nesse momento, eles estão agora lá, agora, nesse momento presos, não podem sair de lá. Eles não podem sair de lá, eles estão acorrentados, eles estão atados, né? Eles estão presos, mas já estão preparados. Veja o que diz o texto, ó. Para a hora, o dia, o mês e o ano. Percebeu aí? Você nunca tinha reparado nesse texto, né? Já tem dia marcado e hora marcada para soltar eles. Já tem, ó. Para a hora, o dia, o mês e o ano. Mais exato do que isso. Acabou que a Alenita colocou exatamente o que eu acabei de falar agora, exato, né? Mais exato do que isso, né? Por isso que Jesus falou lá em Matos 24. O dia e a hora, ninguém sabe da vinda dele. Ninguém sabe. Por quê? Tem dia, tem hora, tem mês e tem ano para Jesus voltar. E a mesma coisa são esses quatro anjos aí, ó. E tem dia e tem hora, tem mês e tem ano mesmo, porque ele está dentro de um momento aqui. Qual o momento aqui? É a segunda metade da última semana de Daniel. Então, na segunda metade da última semana de Daniel é que toca a sexta trombeta. Cinco já tocaram na primeira metade. E as duas últimas são tocadas na última metade. E a sexta, que é, se eu não me engano, o primeiro ai, né? Ou o segundo ai. Tem que dar uma olhadinha ali no contexto ali. Então, toca a trombeta. Acho que é seu primeiro ai. É isso aí, o primeiro ai. que os três últimos ai, eles tocam, eles acontecem, é, duas. Uma, antes da sétima trombeta. O segundo ai, no grande terremoto. E o terceiro ai, é o dia do Senhor. Então, é uma na última, na última metade da última semana. A outra na vida e a outra no dia do Senhor. Tá? Então, você veja que esse é o primeiro ai. E olha aqui, os ais é uma potencialização dos acontecimentos. Não é só trombeta que toca. É uma trombeta com um tom de ai. E ai é lamento, né? Ai é como se fosse uma expressão de dor intensa, de lamentação. E aqui tá o primeiro ai. E aí ele vai dizer, olha, para que matassem, é sempre a terça parte, né? Desde a primeira trombeta, tá matando lá a terça parte, da terça parte, da terça parte. Por isso que lá em Isaías, se não me engano, se não me engano, no capítulo 14, vai dizer que achar pessoas na terra é como encontrar ouro. Porque tá matando, tá matando da terça parte, da terça parte, da terça parte, da terça parte. Não tá sobrando quase ninguém. E isso em sete anos. Isso em sete anos. Se tem uma coisa que vai fazer a redução populacional, essa coisa são as trombetas. As trombetas vão causar a redução populacional. tá? E ainda porque na primeira semana de... na primeira parte, né? Da última semana de Daniel, né? Toca as duas últimas trombetas. E tem as sete taças, meu chapa. Tem as sete taças. É tudo jogado lá no final. Nos últimos três anos e meio. Então, é como se ele fosse arrebentar, arregaçar a terra. Tá? E nós não começamos ainda. Beleza? Nós não começamos. Mas eu achei interessante trazer esse vídeo aqui, porque a gente vai ver como é que tá o Rio Eufrates hoje. Né? É como que se Deus estivesse preparando o Rio Eufrates pra fazer a seca total. A gente vai ver isso daí. E aí você vai ver mais uma coisa, ó. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes de milhares. Ou seja, 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Então, haverá um recrutamento, tá? Então, você veja o seguinte. Aquele texto que nós lemos, vou voltar aqui nele, ó. Ó, derramou o sexta sua taça. Então, tá juntando ali, ó, sexta taça, né? Com a sexta trombeta. Quando é derramada a sexta taça, seca o rio. E é preparado o caminho dos reis. Por quê? Porque tá vindo um exército, ó. Existe um anjo que joga a taça no rio. O anjo da taça joga a taça no rio. E existe um outro anjo, que é o anjo da trombeta. E esse anjo, quando ele tem a trombeta na mão, ele toca, né? Solta os quatro anjos que se encontram atados ao grande rio Eufrates. Certo? Então, é uma ação de dois anjos ali, né? É uma ação de dois anjos. O primeiro, quando toca, seca o rio. Secou? Agora vai soltar os quatro anjos pra levar esse exército para o Armagedon. Só que ele não faz só isso. Ele mata a terça parte dos homens. Ele mata a terça parte dos homens. Eles vão matar todo mundo, né? Vão passar ali, como dizem, né? Lá no Rio de Janeiro, o serol. Vai passar o serol. Tá? Então, fica bem claro aqui, eu tô colocando aqui a ordem pra você das trombetas, né? Acaba a gente tocando nesse assunto, tá? As cinco primeiras trombetas é tocado na primeira parte da última semana, Daniel. As duas últimas trombetas são tocadas na última metade, nos últimos três anos e meio da última semana, Daniel. E quando começa os últimos três anos e meio, já começam a serem tocadas as taças. E elas terminam juntas, tá? Se ficou alguma dúvida aí com relação às taças, você pode colocar aí que eu respondo pra você, tá? A Lenita tá perguntando aqui, né? A população do Brasil todo, né? O Israel, vai ser, não é a população do Brasil todo. Eu acredito que vai restar ainda pessoas de todas as nações. Poucas pessoas, mas vão restar de todas as nações, tá? Então, vão restar, vão restar pessoas, tá? Agora, um país enorme, por exemplo, o quinto maior país do mundo, o quinto maior, o segundo maior país do mundo, né? Se você for perceber, tem 38 milhões de habitantes, que é o Canadá. Como é que vai ficar Canadá nesse aspecto aí, né? Como é que vai ficar? Vai ser, vai reduzir a quase que nada, né? Vai reduzir a quase que nada, apesar de ser o segundo maior país do mundo, é um dos países menos populosos do mundo, tá? Mas vai ser, vão ser dias bem tenebrosos, tá? Então, veja aqui, por exemplo, o Rio Eufrates, né? Antes e depois, agora é a hora que eu vou falar da, da, da onde eu vi ali no, no site, né? Do site do Google Map, tá? Eu entrei lá e eu fui pesquisar o Rio Eufrates, eu fui ver lá naquele, naquele momento ali, o Rio Eufrates. Eu vou até ver aqui com você agora, deixa eu abrir aqui a janela, pra gente dar uma olhadinha lá, né? Deixa eu colocar aqui, se a gente faz essa viagem aí, ó, vamos fazer essa viagem, né? Lá, no Rio Eufrates. Vamos, vamos colocar aqui, ó. Rio Eufrates, eu pesquisei ontem. Cadê, ó? Rio Eufrates. Rio Eufrates. Cadê o Rio Eufrates? Ok, vamos botar aqui uma câmera maneira, aí eu vou compartilhar com vocês isso aqui, tá? Olha que interessante, né? Porque talvez você fique com curiosidade de olhar lá, né? Eu já vou olhar logo pra você, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra vocês. Acho que tá aparecendo sim, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Esse é o mapa aqui do Rio Eufrates, tá? Deixa eu voltar aqui pra cá. Volta pra cá, meu filho, né? Cadê aqui, ó? Ó, aqui, ó. Esse aqui é o mapa aqui do Rio Eufrates, tá vendo? Eu fui pesquisar, eu olhei assim, será que esse rio aqui, ele... essa foto tá atual, né? Aí eu fui fazer alguns testes. Por quê? Porque aqui embaixo tá dando, né? Imagens de 2022. Aí eu falei, será que é imagem de 2022? Aí eu fui pesquisar nas ruas que eu conheço. Né? Por exemplo, fui ver lá de São Gonçalo, onde eu morei. E a imagem não tá atualizada. Ainda que esteja colocando aqui o 2022, eu sei como é que tá lá a imagem olhando de cima. Essa imagem aqui é antiga, eu não sei de quando que é. Ele não mostra aqui de quando que é a imagem. Mas o Rio já não tá mais assim hoje. Não sei por que que eles não atualizaram, né? Não sei por que, mas o Rio já não tá mais assim hoje. Então você veja que esse aqui é o Rio Eufrates. Tá? Olha onde ele pega aqui, ó. Iraque, a Síria. Ele vai subindo, vai subindo aqui, ó. Na verdade, ele começa lá na Armênia. Tá? E pega aqui a Turquia, ó. A Turquia é a Europa. Não sei se você sabe, mas a Turquia é a parada da Europa. Então, olha por onde esse rio ele vai passando aqui, ó. Ele vai passando por tudo isso daqui. Tá? E vai finalizando aqui embaixo. Ele deságua aqui embaixo, aqui. Tá? Mas mesmo assim, você percebe, ó. Que ele já não tá tão... É... Olha só. Tipo que ele já tá secando, né? Tá vendo que ele tá bem fraquinho aqui, ó? Olha a diferença desse rio aqui. Como que ele tá aqui. E olha aqui como é que ele tá aqui, ó. Aqui tá bem forte. Né? Aqui tá bem forte. Parece que tá bem profundo aqui, né? Bem profundo aqui nessas partes assim. Né? Diferente de lá que não parece que tá tão profundo que já... Tipo como já quase secando já aqui, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Olha aqui. Né? Já não tá tão... É... Tão forte, tão profundo como o outro. E aí é o seguinte. Eu vou pegar o exemplo disso aqui, ó. Certo? Vamos voltar lá pra aquele slide, né? Deixa eu voltar lá que olhando pra cá eu não consigo nem ver os comentários de vocês aqui. Tá? Vamos remover aqui. Vamos colocar esse daqui de novo. Então, olha só. Aqui é o Rio Eufrates. Tá? Dentro daquela imagem que a gente acabei de mostrar aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Veja como que é igual. Tá vendo? E agora ela tá desse jeito assim. Tá secando ou não tá? Tá secando. Né? Tá secando. Agora, você imagina quando o anjo lançar a taça no sol e esquentar e queimar os homens. E a Bíblia diz que eles vão sentir tanto calor que vão começar a blasfemar. Isso aqui vai secar mais ainda. Vai ficar mais seco ainda. E aí, veja. Olha só que interessante. Essa figura aqui, ela parece como se fosse um alfa, né? Como se fosse o alfa. Alfa não, ômega, perdão. Como se fosse um ômega, né? A última letra do alfabeto grego. Né? É como se fosse a tacada final ali, né? O ômega, né? A tacada final. E tem o desenho de um ômega, né? Tem Apocalipse 22, 13 dias, né? Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o último. Né? O primeiro e o último. O princípio e o fim. Né? Então, parece que ele tá mostrando assim. É como se ele estivesse mostrando o fim. Né? Tá acabando. Né? Tá terminando. Né? Né? Tá finalizando. Tá chegando o dia final. Porque o rio Eufrates, né? É um sinal também. É um sinal. Tá? Da vinda de Jesus. É um sinal da vinda de Jesus. Isso tá bem claro. E ele parece mesmo com o ômega, né? O fim de tudo. Né? O término. É aqui que finaliza. E finaliza mesmo. Porque ali é a sexta trombeta. Acabou. A sexta trombeta é a sétima. Acabou ali. Né? Acabou. Olha que interessante, né? Essa... Essa... Esse desenho que foi o próprio Deus quem fez isso daí. Foi o próprio Deus quem criou esse desenho. Né? Desse rio Eufrates. Ali é o centro do rio Eufrates. Você viu comigo ali? Né? Olha ali, ó. Ali é o centro do rio Eufrates. Olha aí. Tá bem no centro ali, ó. Tá bem no centro. Tá vendo ali, ó? Tá bem no centro. Né? O rio Eufrates ali. Esse ômega tá ali no centro do rio. Tá aqui no centro. Tá? A parte que o Senhor escolheu para Abraão e a sua descendência. Tá ali no centro. Né? E ela tá bem longe de Jael. Tá? Tá bem longe de Jael. Então você veja a caminhada que o pessoal vai fazer. Daquele pontinho ali. Vai vir do lado do sol nascente, né? Ou seja, vai vir por essa banda de cá, ó. Essa galera vai vir por essa banda de cá. Vai vir da Rússia. Né? Tudo isso daqui, gente, são imigrantes que vieram também dos ismaelitas, tá? Depois a gente pode estudar um pouquinho sobre isso aí. Porque a Rússia faz parte disso também. Com certeza absoluta. Né? Magog tá incluído a Rússia, tá bom? Tá incluído a Rússia ali. Beleza? Então vai vindo aqui, ó. Essa galera toda aqui. Imagina o exército chinês, né? Os russos. Aí vem Afeganistão, Paquistão, Turquemenistão. Tá? Tudo aqui, ó. Tudo vem por aqui. Irã tá aqui, ó. Irã tá aqui. A Turquia tá também bem pra cá, pra trás, né? Iraque. Essa galera todinha, né? Ó, tudo passando por aqui, ó. Pra ir pra onde? Pra vir pra cá, né? Que é onde vai ter o Armagedon. Essa parte aqui. A gente vai fazer essa caminhada aqui. Será que não pode vir de avião? Será que não pode vir de carro? Gente, a gente não sabe como é que vai estar, né? É... A configuração do planeta nesse dia. A gente não sabe como é que vai estar a configuração do planeta. Você imagina que a tecnologia foi destroçada pelas trombetas. Então, eles terão que vir realmente do jeito que dá, né? Terão que vir do jeito que dá. Então, a gente não sabe como é que vai estar a tecnologia nesse momento. O que a gente sabe é que a tecnologia nesse momento ali, né? Por causa das trombetas, vai estar bem defasado. Muito defasado. Tá? Então, olha só. Olha aqui a imagem do Rio Frates, né? De 2021. Olha aqui que interessante. Né? Março de 2021, você vê ali uma torre. Né? E pra construir essa torre desse jeito é porque um dia esse rio já esteve abaixo, né, gente? Isso tá bem claro. Ali era como se fosse um porto, tá? Então, em março de 2021, você vê ali essa torre com apenas duas janelinhas ali aparecendo. Tá? E aí você... Deixa eu tirar um pouquinho aqui esse banner pra gente conseguir ler aqui embaixo, ó. E aí, em setembro de 2021, você já consegue ver mais janelas. Você consegue ver ali quatro janelas ali. Tá percebendo? Né? Você consegue ver quatro janelas. Tá? Em janeiro de 2022, 10 de janeiro de 2022, já consegue observar ali cinco janelas e uma sexta janelinha ali, né, querendo aparecer. Tá? Em janeiro de 2022. E aí você vê, no dia 15 de setembro de 2022, né, já aparecendo, pode contar ali comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito janelas aparecendo. 15 de setembro de 2022, mais uma vez, uma outra imagem, né? E no dia 24 de setembro de 2022, já é uma... Oito janelas e a nona querendo aparecer ali. Isto é no Rio Frates. Tá? Gente, foi-se rápido demais. Muito rápido. Tá? Muito rápido. Então, você veja que é uma, 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 uma... Algo que a gente tem que estar atento pra isso aí. Tem que estar atento. Tá? Não é uma questão de maré. Por quê? Um ano pra fazer uma maré? Não, não é. Então, você veja que realmente, veja que tirou até as cores ali da torre. Né? E a gente vê clarissimamente, né, clarissimamente, a gente consegue observar ali que, de fato, está diminuindo, de fato, está diminuindo, né? O Rio Eufrates. Tá secando. O Rio Eufrates tá secando, né? E o que que acontece quando esse Rio Eufrates começa a secar? Começa a aparecer, e aí eu tive que pesquisar. Eu tive que olhar, fazer a pesquisa pra poder falar pra vocês. O Rio Eufrates, ele era menor, ainda que fosse um porto importante, que era ali que se fazia a rota comercial, tá? Depois do Mar Mediterrâneo, que é o porto mais importante dali, o segundo daquela parte geográfica era o Rio Eufrates, tá? E o que que acontecia ali? Aí, olha que interessante, gente, olha que interessante. As margens do Rio eram colocadas ali cavernas e já estão... Olha só que interessante, isso aqui estava tudo debaixo d'água, gente. Tudo isso daí estava debaixo d'água, tá? Tinham cavernas ali e prisões. Cavernas e prisões. Tá? Então, quando começou a secar o Rio, porque ela cresceu e aí cobriu tudo, tá? Ela cresceu e cobriu tudo. E em que período da história? No período babilônico, porque o Império Babilônico tomou conta daquela parte do Rio Eufrates ali, você vê o mapa lá da Babilônia, você vai ver, né, que Babel pegava aquela parte ali. E depois a Pérsia também, tá? E o que que eles faziam? Eles pegavam os prisioneiros e colocavam ali, em cadeias. Seria muita coincidência, né, falar que tem quatro anjos presos ali no Rio Eufrates? Seria muita coincidência? Porque ali tinha cadeias mesmo. Eram prisões que eram colocadas ali. Pastor, isso seria um sinal, um sinal isso ou... Porque seria um cumprimento ao longo do tempo mesmo, já que essa estaça ainda não foi derrmada. É um cumprimento... É como se Deus estivesse mostrando um sinal pra nós de que o momento do derramar da taça vai acontecer, entendeu? Que há uma possibilidade, sim, do Rio secar e ele vai secar. É como se estivesse dizendo isso, né? Há uma possibilidade do Rio secar, o Rio vai secar, e, quando derramar a taça, é a secagem final. Se já vai estar meio seco, se já... Se falta pouco, eu não sei dizer. Pode ser que pare aí onde está. Pode ser que continue. Mas, gente... O secar do Rio é o sinal da sexta trombeta. Só que isso vai acontecer na última metade da última semana, Daniel. Entendeu? Mas o fato é que você percebeu que levou-se ali um período de meses e meses para que viesse chegar até onde chegou. A parte grossa, a parte grossa do Rio só vai secar na sexta trombeta. Isso é certo. Isso é certo. Por quê? Porque essa parte aí um dia já teve seco, pô. Tanto que já teve seco que teve gente caminhando por ali, construindo, fazendo um monte de coisa. Mas está regredindo. Esse é interessante. Está regredindo. E vai chegar um momento que é a parte mais profunda do Rio em que Deus vai secar de verdade. Mas você observa que ali sim tem ou tinha prisões. E aí Deus vai lá e prende também esses quatro anjos ali. Olha o que está aparecendo ali. Olha as cadeias ali. Ali eram cadeias. Aí você pode pensar, nossa, isso é cadeia? Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Quando eu servia o Exército, eu me lembro que havia prisões como se fosse assim. Desse jeito. E eu perguntei na época para o tenente, curioso, eu perguntei para ele na época. porque eu falei assim, por que essas cadeias são desse jeito? Umas assim, outras metade um pouquinho maior e a outra um pouquinho maior ainda. Mas todas elas como se fossem pequenininhos, presos na rocha com um ferro ali. Aí ele falou, isso aqui é cadeia para desertores. Pessoas que cometeram crime militar. Pessoas que cometeram crime militar acabam ficando isso. Mas esse tipo de cadeia é cadeia em tempo de guerra. Não é aquela cadeia, por exemplo, já vi soldado preso, e esse soldado preso ele ficava numa cadeia normal onde tinha cama e tudo mais. Ali não tinha cama, não tinha nada. era só um buraco que ele ficava ali solitário, preso ali. Não sei se você chegou a ver alguns animes. Me lembro de uma época quando eu era criança que eu via muito os cavaleiros do Zodíaco. E o Poseidon ele prendia as pessoas, inclusive ele prendeu a Andrômeda, diz a mitologia grega, numa cadeia dessa forma solitária aonde ela era torturada pelos mares encostando nela ali até ela morrer afogada. Até ela morrer afogada. Ela ficava ali. a maré subia e essas cadeias ficavam presas a rochas. Os soldados, os militares ficavam ali, desertores, cometiam crime militar e a maré cobria e matava a pessoa morria afogada. No dia seguinte chegava lá e tirava. Então, essas prisões aí são prisões militares de pessoas que desertaram, de pessoas que acabaram cometendo crime e isso cabe assim a Anjo porque Anjo é soldado. Um anjo está ali preparado para fazer missão. E aonde Deus prendeu esses anjos na Terra? Prendeu justamente no local aonde se prendia soldados desertores que se rebelaram contra, sei lá, contra a coroa, contra a sua nação e por aí vai. Eles acabaram sendo colocados ali naquele local e os anjos foram colocados ali também. Agora, veja que interessante. Olha aí mais uma imagem, né? Mais uma imagem. Não é que está uma prisão em cima ou outra embaixo, não. É que são duas imagens diferentes, né? E são diversas prisões ali. E aí, o que acontece? Isso acabou chamando a atenção de toda a mídia lá. Vários repórteres estão indo lá. vários arqueólogos estão indo lá porque, nossa, o mar abaixou, né? E nisso que o mar abaixou, secou, apareceu uma outra cidade, coisas que a gente não tinha conhecimento, né? E os arqueólogos iraquianos, eles estão dizendo, olha, isso aqui eram prisões, eram cavernas profundas que tinham ali dentro. Na época da Babilônia e que está aparecendo agora. Está começando a encaixar as peças da história, né? Está começando a encaixar ali a peça da história. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, vou colocar aqui para você um áudio, tá? Eu não sei se é verdade, estou logo dizendo para não dizer que eu sou sensacionalista, tá? Ah, o Igor é sensacionalista, não é isso. Então, eu vou colocar aqui um áudio para você e diz a fonte do áudio que era o quê? Que eram pessoas que foram lá nessas cavernas, eles entraram lá nessas cavernas e eles ouviram sons ali, tá? Aí eu vou colocar para você, você diz para mim o que você acha, né? Cada um faz o seu critério ali de julgamento, certo? Deixa eu colocar para vocês aqui, espera aí. Tchau. Eu acho que eu vou colocar de novo aqui, porque o meu cachorrinho está latindo. Espera aí que eu vou... Rapidinho, gente. Espera aí. Um minutinho só. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui que está latindo, né? Está latindo, né? Que é participar da live, né? Se vocês conseguiram ouvir direitinho, gente, ficou alguma... O latido do cachorro atrapalhou. Ó, se você vai ter pesadelo, então fica olhando para o meu cachorrinho aqui, ó. Olha para o meu cachorrinho que você não vai ter mais pesadelo, não. Tá? Deu para ouvir direito? Vocês querem que eu coloque de novo, porque o meu cachorro ficou latindo ali. Né? E aí? Se você for perceber, realmente parece que eles estão agoniados, né? Estão agoniados, sofrendo ali, né? Mas você vai me perguntar, mas como é que pode, né? Como é que pode a gente conseguir ouvir, né? Se Deus permitir que a gente ouça, a gente vai ouvir, gente. Né? Se Deus permitir que a gente ouça, a gente vai ouvir. Então eu vou colocar de novo, tá, de ontem? Porque o meu cachorro ficou latindo ali, é que chegou visita aqui, e aí tivemos que prender ele. Ele não gosta de ficar preso, ele gosta de estar perto de gente. Tá? Mas eu vou botar aqui. Vai ser rapidinho, parece que eu não vou demorar o tempo todo de novo, não. Tá? Espera aí. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. É isso aí, né, é isso aí, então, e aonde que foi que eles ouviram isso? Lá na caverna, eles entraram ali, né, e eles ouviram, né, eles ouviram esses anjos ali, bom, a gente fala anjo, né, porque a gente tem a Bíblia como parâmetro, né, se for algum espírita lá, ele vai dizer o seguinte, né, isso aí são pessoas que estão sendo atormentadas, que estão ali no limbo, sei lá, né, e tal, né, e você percebe claramente, clarissimamente, que parece que eles estão ali, você imagina, gente, você ficar preso, estamos o quê? Vamos supor que sejam anjos pré-diluvianos, tá, da época lá dos nefilins, 4 mil anos preso naquela escuridão, nem ele gostou, né, naquela escuridão ali, né, 4 mil anos preso ali, naquela escuridão, 4 mil anos, mais tempo do que Satanás vai ficar no abismo, vai ficar mil anos, né, mais tempo que ele, então, 4 mil anos ali, né, é impressionante, a Verônica tá falando aqui o seguinte, né, daquele, eu me lembro de um vídeo que fizeram que acharam pessoas sofrendo, né, como se estivessem atormentadas ali, né, no Muro dos Mortos, né, bom, é, eu acredito que isso possa acontecer, tá, gente, não duvido disso não, não, não duvido mesmo, por que que eu não duvido? Porque Deus pode fazer com que as pessoas ouçam mesmo, Deus pode permitir com que as pessoas ouçam, até para testemunhos, né, para dar testemunho, então você vê que é isso, né, não tem, eu não consigo ver uma outra explicação, né, Pela Bíblia tá ali, se você for ver na história, gente, esse local ali é um local de um clima pesado, de um clima espiritualmente falando pesadíssimo, pessoas foram mortas ali, né, pessoas foram mortas ali, pessoas foram torturadas ali, né, é, nomes, pessoas sacrificadas em nome de entidades ali, rapidinho, gente, de novo, peraí, rapidinho, rapaz, você tá hoje, né, vamos lá, é, pessoas foram mortas ali, pessoas foram torturadas ali, sacrificadas em nome de uma entidade, tem, e a Bíblia diz isso, tem potestades ali, presas ali, né, tem potestades ali, presas ali, a Bíblia diz isso, e vai ser ali que vai passar o caminho dos reis, Então, é um clima pesadíssimo, tem gente que fala assim, ó, que sente medo, né, de passar, virar uma noite no cemitério, né, tem gente que tem medo, passa no cemitério assim, chega a passar rápido, né, no cemitério, por quê? Por causa do clima, por causa, né, é, 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 da, da, da dimensão espiritual pesada que tá ali, agora, você imagina aonde tá clarissimamente explícito na Bíblia, que tem quatro anjos poderosíssimos ali, poderosíssimos, parados, trancados, trancafiados ali, esperando, esperando pra poder sair. E tá chegando a hora, porque tem a hora, o dia, o mês e o ano, para eles serem libertos dali, né. Bom, aí, a gente pensa o seguinte, né, é, só tem má notícia do Rio Frates, né, só tem má notícia, o que que você acha? Será que só tem má notícia do Rio Frates? Lembra lá de José? Deus transforma o mal em bem, né, então vamos ver o seguinte, ó, é, é, esse, esse livro aqui é um livro apócrifo, tá, é o livro de 2ª Esdras, mas eu vou usar um texto bíblico pra corroborar com esse texto apócrifo aqui, tá bom? Vai corroborar com esse texto apócrifo, certo? É um, é um, é um livro dos judeus que eles usam como, como, não um livro inspirado, né, mas como um livro histórico que, que serve como consulta, assim como nós estudamos a patrística, tá? Mas existe um texto na Bíblia que vai corroborar com esse texto aí, pra gente fechar a situação. Então, o que que Deus vai fazer? Vamos voltar aqui pro mapa? Olha aí, ó. Então, aqui, lembra-se das profecias de Jesus, né, que o povo de Jerusalém, de Israel, vai ser levado cativo para todas as nações em redor, não tá isso na Bíblia? Tá isso na Bíblia, tá lá em Mateus 24, Lucas 19, Lucas 21, meu dizendo, tá lá, né, vai ser levado cativo para as nações. Então, a gente foi levado cativo para as nações, pra Iraque, pra Síria, né, pra Irã, ó, Turcomenistão foi levado, Afeganistão foi levado, tá aqui, Paquistão foi levado. Então, vai ter muitos judeus na carne, aqui, ó, tudo espalhado além do Rio Frates, tudo levado cativo. Aí, olha o que diz o texto aqui de Esdras, ó. E entraram pelas estreitas entradas do Rio Frates. Pois, então, o Altíssimo fez sinais para eles e estabeleceu os canais do Rio até onde eles deveriam cruzar. Pois, pô, olha só, presta atenção aqui, ó, canais do Rio, aqui não diz qual canal, tá, diz canais do Rio. Pois, por aquela região fazia-se uma longa jornada de um ano e meio, pois aquela região se chama Arzar. Então, eles ficaram ali até a última vez, e agora eles começarão a vir novamente, de novo, o Altíssimo pôs os canais do Rio para que passassem. Por isso, viste a multidão reunida em paz. Ficou meio obscura essa profecia, né? Ainda que seja de um nível apócrifo, mas olha só o que diz aqui em Isaías 11, 15 e 16. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a sua força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em sete canais. Lembra aqui, ó, dos canais? Estabeleceu-se os canais do Rio até onde eles deveriam cruzar. Quem vai cruzar esse Rio? Né? De sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Então ele vai pegar o Rio e vai fazer sete canais para as águas se despessarem e fazer com que as pessoas passem por ela. Será que é um terremoto que vai fazer isso? Ó, haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Está vendo aqui? Né? Para cá, ó. Está para cá, ó. A Síria. A Síria está além do Rio e o Fratos. Está vendo os pedaços aqui, ó? Rio e o Fratos aqui é a Síria. Antiga a Síria. É algum local aqui, algum local aqui, que vai estar o povo de Jael. Em algum local aqui. Tá? Na Síria. Que hoje é a Síria. Como houve para o Jael no dia em que subiu da terra do Egito. Então o que Deus vai fazer? Secou o Rio e o Fratos? Ótimo. Vão passar os inimigos ali. Mas quando o Senhor voltar, Deus vai fazer com que os israelitas que foram levados cativos para as nações, inclusive além da Síria, venham atravessando de sandálias. Caminhando, todos eles e vão passar pelo Rio e o Fratos. E Deus vai fazer esse movimento para que eles voltem para Israel. O mesmo Rio e o Fratos que secou para vir os exércitos inimigos, Deus vai usar esse mesmo rio seco para fazer como se fosse uma passagem. Para que o povo de Jael na carne venha caminhando por ali, de sandália, atravessando o rio, até que suba até a terra de Jael. E ele vai fazer isso como fez no Egito. O que Deus fez no Egito? Não abriu o Mar Vermelho? E o povo de Jael passou ali para ir para a terra prometida? Deus vai fazer a mesma coisa, só que não vai secar agora o rio do Egito, vai secar o rio Fratos. E ao secar o rio Fratos, os que tiverem cativos lá, além do rio Fratos, vão voltar andando, caminhando, todos eles, para a terra de Jael. Viu o plano de Deus, como que Deus está montando uma estratégia, o rio Fratos, e o texto diz, lá de Esdra, e haverá paz. Então, o rio Fratos, que em toda a história de Jael e da humanidade, foi um rio onde teve guerra, confusão, morte, prisão, vai ser agora um caminho de libertação. O povo de Jael vai passar por esse caminho ali, andando de chinelo, de sandália, vai vir caminhando, libertos agora, porque o Senhor veio para libertar o povo de Jael. Libertos, uma vez libertos, eles voltarão, como se estivesse caminhando, como diz o texto lá de Isaías, como antes o povo de Jael subiu do Egito, agora vai descer, vai descer para Jael, mas agora com o rio, não agora o Mar Vermelho, mas o rio, o grande rio Fratos, seco, para que eles possam entrar lá e haverá paz. E no fim, o rio Fratos vai ser o limite ali, né, da Nova Jerusalém. Vale até a pena mostrar de novo aqui para vocês, né, vale até a pena mostrar de novo aqui para vocês a Nova Jerusalém. Como que vai estar, né, olha aí que interessante, né, essa é a Nova Jerusalém, né, olha o tamanho da Nova Jerusalém, gente. Esse é o espaço da Nova Jerusalém, né, tá aí, ó, tá aí, né. E de onde esse povo vai sair? Vai sair do cativo, eles saíram do cativeiro, né, eles serão levados de cativo para todas as nações. E eles vão vir de lá e vão caminhando, né, para em Jael. E no reino eterno, toda essa extensão aí do grande rio Eufrates, né, até o rio do Egito, toda essa extensão será a Nova Jerusalém. O rio Eufrates, que antes era um rio de guerra, de maldição, vai se tornar os limites, né, da Nova Jerusalém. Olha como é que Deus, ele vai restaurar, né, ele vai restaurar, né, a cidade, né, a cidade, né, a cidade sim, né, mas toda essa extensão será a Nova Jerusalém. Toda essa extensão será a Nova Jerusalém. Você veja que bênção, né, que Deus está proporcionando uma promessa, né, para o rio Eufrates. Porque o rio Eufrates, antes do pecado, regava o jardim, lá no Éden, regava, era um rio abençoado. Com a queda do homem, se amaldiçoou o rio, mas com o retorno do rei, o rio se tornará uma bênção, será um local de paz. E no reino eterno, fará ali, como se fosse um muro de divisão, a parte de divisão, né, da Nova Jerusalém. Exatamente, Jonathan, é isso mesmo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, gente? Quero agradecer os irmãos, né, eu não sei quantas pessoas, deixa eu ver aqui no meu... Deixa eu ver aqui no YouTube, tem 39 pessoas no YouTube, mas, gente, aqui, para mim, aparecem 64 pessoas. Deve ter gente assistindo no Facebook ou no outro canal, tá? Aqui no YouTube, aqui, tá com 38, mas, para mim, aqui, aparecem 64 pessoas, tá? Eu quero agradecer aos irmãos, né, por estarem acompanhando um domingo que é muito tenso, né, um domingo tenso, que hoje é um domingo tenso, mas a gente veio trazer aqui uma palavra de restauração, de paz, né, e de que Jesus está voltando, gente. E Jesus está voltando, independente de como que está, né, a eleição, como é que vai ser, Jesus está às portas, né, independente de qualquer coisa, as profecias estão se cumprindo. E Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai, alegrai-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, né, ele está voltando, né, Jesus está chegando e nós devemos de nos alegrar, né, de nos alegrar, porque a vinda dele, né, está voltando. Mostra aqueles sons do inferno que você disse, eu teria que achar aqui, deixa eu ver aqui, né, é, som, som de pessoas no inferno, né. Eu me lembro desse vídeo, é isso aqui, deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó, esse aqui, ó. Ouça agora os gritos que eles ouviram e gravaram. Isso daí é um vídeo antigo, hein, tem mais de 10 anos esse vídeo, é de 2011, né. E eu vou deixar o link aqui, se você depois quiser ver a história, né, porque ele conta a história do vídeo todo, tá, se você quiser ver, vou deixar aqui o link, você entra ali, né, e você vai ver. Irmão, em 1948, quando Jael voltou à simulação, foi o cumprimento da profecia? É, dizem que foi o cumprimento, tem, tem Ezequiel 48 que fala, né, é, que, a, a respeito da restauração de Jael, né, então começa aos poucos essa restauração. Deus tem um projeto com Jael, sim, né, e outra coisa, né, é, a gera, a gera, esse, esse é um outro sinal, né, a geração, né, de Jael, Jesus falou que não passaria essa geração, né, a geração do tempo da restauração de 48. O que significa é que quando o último, a última pessoa morrer que nasceu em 48 já é a volta de Jesus, porque é aquela geração, a geração final, né, então tem que esperar a última pessoa morrer que nasceu em 48 pra Jesus voltar. E ele, ele pode morrer com quantos anos? 100 anos, 110, 115, a gente não sabe, sempre tem um mais velhinho que sempre sobrevive bastante tempo, sempre sobra um que sobrevive bastante tempo. Então, eu coloquei aqui dois áudios, né, um, o primeiro áudio que eu coloquei tem a ver com vozes de poucas, de poucos seres, né, parece que realmente tem a ver com aqueles quatro anjos, e esse de uma multidão, e é uma voz antiga, que os geólogos escavando, escavando ali, né, arqueólogos, num buraco, profundo, a caverna profunda, captaram esse áudio, eu coloquei aí o vídeo, depois você dá uma olhada, ah, eu coloquei o vídeo aí, diminuiu o número de pessoas online, vocês foram lá ver, né, não é pra fazer, dá pra ver agora não, hein, eu coloquei o link ali, tava com 60 e pouco, né, caiu pra 54, ó, Deus tá vendo, hein, não é pra ver agora não, pô, deixa só salvo lá, rapidinho foi lá ver, né, rapidinho foi lá ver, né, é, então, gente, é isso daí, tá, espero que vocês tenham gostado, vamos orar, pra que o Senhor, ele possa estar abençoando, tá, aproveitar que o pessoal tá aí, né, assistindo tudo, né, se lembrem, tá, que o, nós temos um curso de apologia, defesa da fé, você quer fazer parte, poxa, eu não tenho condições de pagar, mas eu queria fazer, conversa comigo, a gente vai, eu procuro ajudar da melhor maneira possível, tá, e aí a gente, eu quero é que você estude, tá bom, eu quero é que você estude, e que você, é, aprenda da palavra de Deus, nós temos um grupo do Onizap, que a gente, eu tô lembrando ali, quando eu solto um vídeo, alguma coisa, material, tô colocando lá, dia 19 de novembro, Café com Cristo em Botucatu, você que mora perto, ali, né, de Botucatu, venha a fazer parte, eu vou até ver aqui, o, o, o nome aqui, do, dos locais, tá, pra você, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver aqui, papapá, ó, pessoas que moram, é, em Bauru, Pardinho, São Manuel, Avaré, Itatinga, Bofete, Conchas, Jaú, tá, Pessoas próximas ali, se quiser fazer parte do Café com Cristo, é, falem comigo, né, a gente tem um grupo ali, coloca nos comentários depois aí, tá bom, pra gente poder, estar fazendo o Café com Cristo lá, e no dia 15 de novembro, o nosso Seminário do Reino online, tá, o Seminário do Reino online, não perca, se inscreva, já estou colocando ali os links, e tudo quanto é lugar, tá, pra que vocês possam estar participando, amém, é, vamos estar orando então, é, vamos lá, vamos lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade, eu agradeço a ti, Senhor, por mais esse dia, Deus, que o Senhor tem nos dado, abençoe a nossa nação, abençoe, Deus, o, 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 o nosso país, tá, que a tua palavra, ela venha a ser multiplicada, Senhor, em todos os locais, Senhor, que a nossa esperança do reino, venha a ser cada dia mais, cada dia mais, Senhor, uma verdade em nossas vidas, Deus, obrigado, por esses irmãos que, gastaram um pouquinho do tempo, Deus, pararam, pra poder estudar com a gente, Deus, abençoe a cada um deles, e que a sua palavra continue crescendo, abençoe, abençoe e abençoe, Senhor, a tua palavra diz que o sacerdote está ali para abençoar, então nós estamos profetizando a bênção para os irmãos e para essa nação, em nome de Jesus, amém. Valeu, galerinha, é isso daí, fiquem na paz, até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.